Ai, eu tenho que mandar mensagem, eu merei esquecer que eu só puse um motor aqui Foi pra aqui que eu vim, não Ah, eu tô aqui a pensar pra mim O que eu ia pensar pra mim? Deixa aqui partilhar Mas isto aqui foi tão novinho Ah, tô aí pro lado ao contrário Não, foi pra onde? Não, 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 não Mas já não sabe a quantas anda Hum? Mas já não sabe a quantas anda, então mas essa porcadinha não obra aqui Ah, isso é o inicio O que era de rodas? Não, 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 eu tava a ouvi-lo Não, 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 eu tava a ouvi-lo Eu estava a ouvi-lo Não, não, eu estava a ouvi-lo Você está aqui? Está saindo! Está saindo! Será que isto é 001? Pois, falta a voa Falta a voa, ué Falta a voa, ué Ah isto é tal escada, já sei onde é que estou Por que a porta não abre? Não, abre a porta Acredita-me Acredita-me Esta é a sua culpa Por que estou vendo isto? Opa, tanto tempo Aqui há alguma coisa agora Não Agora, veja aqui O retratador da terceira vida Não, isto é só ilusões O visível também está, por que estou a ouvir isto? Ainda dá para voltar para ali Não, agora está aqui a cama Não, não Não, não Está tudo bem Outra vez Eu sei que você não quer dizer que me ameaça Muita-o, mamãe Mas você não deveria ter feito isto É o maluco Não quer ser meu pai? Então ele pode morrer Agora é a hora de matar a nossa mãe Agora é a hora de matar-te Menina a mamãe Mas eu estou a sonhar Mas eu estou a sonhar Aqui em cima não há nada, acho eu Era sensível, tinha escadas sim Tinha ali um save Mas eu tenho que pensar Essa porta não abre, caralho se deve ser comigo próprio. Não, não é aqui. Filha da p... Não vai pôr ceraço, não se não é pra aqui? Oh, então. Pegueiinho, se vai longe. Se precisar fazer aqui uma coisa aí, tá rápido. Oh porra, que coisa linda. Não vai pôr ceraço, não vai pôr ceraço. Não vai pôr ceraço, não vai pôr ceraço. Não, não vai pôr ceraço. Me escutou! Não. Vou fora da casa. É a porta-fechoço. Eu não quero te machucar. Não quero te machucar. Mas não quero te machucar. Eu vou te machucar. A luta-fecho. A luta-fecha. O que você tem que me assustar? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, não. Para onde? Para aqui? Está fechado? Ainda sei que deve ter voltado para trás, não sei Aqui continua fechado O menangue continua aqui Será que eu tenho de subir? Não O destino pode parar Não Tem de lá em cima Oh men, força, sério, deixa de subir Não tem de lá em cima 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 Não, não, não Não! Você? Por que todos me amei? Esta é sempre! Esta é sempre! Esta é a segunda parte! É, por onde é que eu posso ir? É, não, ele vai se aproximar, hein? Ai! Como é que eu vou matar aquilo? Como é que eu vou matar aquela treta? Eu vou matar aquilo. Why does everyone hate me? He has! He has! He has! Dengu! Dengu, all the hell! I have to do it! Ah, he is here. Is he here? No. Conexer Final pressa Man, a lot of them is... O que é isso? Não está querendo Não está querendo E a Mia? Onde é que levou a Mia? Estou jogando em segurança End of the night Estroféus Não se soubesse que ia só durar isto É o Leon, é isso? Oh não Eu sou Redfield Feliz que eu encontrei você O que foi levado vocês tão longe? A Mia? A Mia Você conseguiu Estou feliz Estou feliz Estou feliz? Eu digo que quando uma porta abriu, outra abriu Uma porta abriu hoje E o que uma noite foi Mas não só para mim Eu e eu não teremos as únicas vítimas aqui Eram as bactérias Eram as bactérias Eveline que eles fez assim Eram as bactérias Eram as bactérias Eram as bactérias Eram as bactérias E esses caras estão aqui para limpar a messa Eram as bactérias Eu tinha acabado de termos com a Mia E agora ela está volta e quer começar a acabar E colocar tudo isto atrás de nós Talvez isto é onde a porta abriu Eram as bactérias 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 Então. Ah, ok, diretor, e agora é o próximo. E vai ficar por aqui. Até ao próximo. Ahahahah.